Um branco A borboleta branca está atônita entre as cores e os verdes do jardim. A rosa da quaresma pousará o seu pesar de nada? Pressente o risco de parar. Receia ser presa de um olhar. Se repousar na flor, quem herdará o dom de ser a luz iluminada? Quando esta borboleta se for, serei sua memória apenas, sua cor. Não poderei ser o mesmo após o espanto de ter vivido o enigma do branco.